O aumento para residências e pequenos comércios será de 15,31% e para grandes empresas e indústrias chega a 26,5%. Um prato como este aqui, que hoje custa R$ 12,00 nesse restaurante, com arroz integral, carne, feijão, tomate, ovo, farofa e uma salada, vai custar mais caro. A partir do dia 22 de outubro, quando passa a valer o reajuste nas contas de energia elétrica, um prato como este vai saltar de R$ 12,00 para R$ 18,00. Meu lucro já é pequeno, vem uma margem dessa para mim, acho que é 15,00 alguma coisa. Se não for, eu já até fiz as contas, meu prato vai ter que ser R$ 18,00. Aí eu te pergunto, como é que a gente vai trabalhar? O reajuste já é previsto em lei, mas este advogado considera o percentual alto e abusivo. A inflação desse período foi de 4% e também não foi discutido com a população qual foi o critério que foi utilizado para encontrar esses percentuais. Teve uma audiência pública, até a OAB participou, manifestou contrário aos valores que foram propostos para o reajuste, mas não teve uma discussão efetiva sobre isso. Então isso é questionável. De cada R$ 100,00 que pagamos na conta de luz, metade fica com o governo em impostos. R$ 33,00 fica com empresas que produzem a energia. E R$ 17,00 com a concessionária, que em Goiás é de responsabilidade da Enel. Renato é do setor de regulação da empresa e disse que o aumento no Estado não ficou muito diferente do restante do país. O aumento ou redução, dependendo de como está o contexto do setor elétrico, por exemplo, em 2016 teve uma redução tarifária, ele é calculado pela Enel independente da solicitação da empresa, porque isso está no contrato, em leis federais, e a cada outubro de cada ano a Enel calcula quanto tem que ser o ajuste, seja para mais, seja para menos. Obrigado. 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 Obrigado.